olá olá meus amigos tudo bom com vocês aí bom dia e aí galerinha vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho aqui do trabalho aí já enchi ali a cinta eu deixei uns dentes aqui ó vai estar recebendo e as peças aqui ó e a telha já tá aí e o rapaz tá lixando a madeira para mim e hoje ele termina de lixar ela e as peças compridas já lixou e agora só tá faltando os caiba e agora eu vou furar em cima o lugar de estar recebendo os caibos e não vou colocar uma peça lá parafusada o cliente quer que fure coloca os caibos dentro da parede porque os buracos maiores ali vai ser aonde eu vou estar pondo uma peça por baixo para receber uma peça o espaço aqui é o urvão é grande para ficar só nos caibos e os caibos não são muitos grossos bom então é isso aí pessoal mostrando para vocês aí mais um pouquinho aqui do trabalho aqui ó ali vai ser uma saída d'água ali vai ser uma saída d'água vai ser três saídas d'água ali tem mais um caibos também uns né então é isso aí pessoal que Deus abençoe a você vamos dar mais início aqui dar mais uma adiantada hoje que Deus abençoe você e você que não é inscrito aí se inscreva e ativa o sininho aí deixe o seu comentário e compartilhe aí com a galera beleza essa telha aqui é aquela telha duas faces cap e bica então é isso aí Deus abençoa-os e até o próximo vídeo se Deus quiser abençoa-os e até o próximo vídeo